Olá, me chamo Ricardo Almacu, sou o CEO e fundador do CAS, Knowledge Exchange Sessions. Se adotar a mentalidade de inovação já era importante, agora é vital. Já sabemos que o lugar no qual vamos desembarcar não é o mesmo da onde a gente saiu. Então, como continuar navegando em uma realidade incerta, sobreviver às turbulências e não só se preparar para construir um futuro melhor, mas também para construir um amanhã mais plausível, um amanhã mais desejável. Talvez a grande resposta esteja justamente na habilidade de saber navegar sem ter todas as respostas. E o que essa experiência inédita tem para nos ensinar? O que vai desaparecer, o que mudou e o que é novo? Parece que algumas coisas ganharam força e vieram para ficar. São as tendências aceleradas pela pandemia. Trabalho remoto, delivery de tudo. E essas mudanças de comportamento geram forte impacto nas indústrias. A gente já sabe que a cultura digital tem que passar a ser uma cultura, um mantra dentro das organizações. A cultura digital é como um videogame. Ou você passa de fase, ou você fica para trás. E a gente sabe agora, nesse pós-pandemia ou nesse momento de pandemia, o que são os serviços essenciais. São serviços que passaram a fazer muito sentido na nossa vida. Como trabalho remoto, telemedicina, trabalho à distância e assim por diante. Atendimento médico à distância. E uma coisa é certa, a pandemia trouxe uma velocidade muito grande para a gente. Trouxe uma aceleração muito grande. O vírus conseguiu fazer o que muitas empresas tentavam fazer há muitos anos. O futuro, ele já tem cara diferente, mas parte dele já estava aqui. E aí, como a gente faz para identificar? Talvez, em tempos de normalidade, o futuro acontece lentamente, até que de repente está entre nós. Tem uma frase aqui do Hemingway, que é um livro dele que chama Suns Also Rises, que é o seguinte. É um papo entre o Bill e o Mike. O Bill fala assim, Bill, como é que você foi à falência? E o Mike responde, olha, eu fui gradualmente e depois de repente. Então, a gente tem muita dificuldade de entender o que são essas velocidades. Igual um namoro que termina de uma vez, de uma hora para outra, nos ensinos, no trabalho. Ou uma ponte que quebra e a gente não tem noção. A gente não vê a ponte ser danificada dia após dia. De repente, ela quebra. E é assim que acontece também. E é difícil, de fato, de enxergar. No começo, novas tecnologias são muito decepcionantes. Mas a gente vai do desapontamento ao deslumbramento. E aí a gente fala, como é que a gente vivia sem essas tecnologias? E para reconhecer isso, ter pensamento exponencial é fundamental. A gente não adota pensamento exponencial com facilidade, mas é muito importante para tentar lidar com o que está acontecendo hoje em dia. Por exemplo, a evolução das tecnologias que a gente tem vivido. Ela sempre foi muito lenta. Primeiro a gente teve a impressora, o telescópio, depois o carro, o homem na lua. A hora que chega o microprocessador, é evolução em cima de evolução. A gente costuma dizer que a tecnologia predecessora é quem produz a nova tecnologia. E agora, cada vez mais, tem acontecido mais. Com a superinteligência artificial, com o Cas9, que edita a proteína, edita o seu DNA. E também com o quantum computing. Ou seja, isso é uma evolução que não para. E o que acaba acontecendo é que a gente adota essas tecnologias todos de uma vez. E a tecnologia vai fazer parte da nossa vida cada vez mais de forma invisível. Você já usa inteligência artificial. Você já usa reconhecimento facial. Então, isso vai fazer cada vez mais parte da nossa vida. E toda essa combinação de tecnologias acaba gerando uma imensidão de dados. E quanto mais dados coletados, mais inteligentes ficam os sistemas. E como é que isso já está chegando na gente? Como é que isso já está chegando no nosso dia a dia? Bom, nesse momento, a autonomia impera na situação atual. Então, de lixeiras inteligentes a robôs integradores, passamos pela MobArt, que usa dados e AI, inteligência artificial, e que é uma loja que vai até você. O protagonismo também de entregas em distâncias curtas é uma super tendência. No Alibaba, lá na China, ou na Amazon, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, eles usam AI e Big Data para fazer o mapeamento dessa rede de entrega de pequenos comércios. E algumas cidades, como LA, por exemplo, como Los Angeles, já estão negociando, fazendo acordos com Google Maps, com Waze, para negociar e precificar as vias baseadas em dados. Então, se eu quero correr um pouquinho mais, eu pago um pouco mais para andar naquela via. Então, esses dados e essa forma já estão chegando muito forte na gente. Bom, mas tecnologia é a resposta. E qual é a pergunta? O Cedric Price, que é um arquiteto inglês da década de 60, ele faz essa provocação. Tão importante quanto o avanço dessas tecnologias é o uso que se faz delas. Bom, a gente reuniu algumas tendências aqui que parecem já estar moldando esse futuro. A primeira delas é a tecnologia para as pessoas. Um legado importante que vai ficar para as empresas e negócios são as tecnologias, de fato, voltadas para as pessoas que ganham protagonismo. Como usamos essas tecnologias para resolver problemas, para melhorar a vida das pessoas? Tecnologias que dão suporte e não substituem. É muito menos sobre high-tech e mais sobre people first. E esse gráfico mostra uma mudança de prioridade no momento da pandemia. Uma pesquisa analisou 150 milhões de artigos através de inteligência artificial e olha a mudança aqui no gráfico que aparece. Data analytics, 5G, telemedicina, entrega através de drones, ensino à distância, biotecnologia e os equipamentos de proteção. Ou seja, houve de fato uma mudança muito grande nessas prioridades. E como lidar com esse futuro que chegou antecipadamente? Como entender os desafios e reconhecer as oportunidades? Uma das primeiras tendências que a gente traz também é o momento exige mentalidade global. A gente descobriu isso na prática. Mentalidade global é uma postura que ajuda a lidar com o que não foi planejado, com as transformações disruptivas que chegam. De repente, quanto mais conexão, mais informação a gente circula em alta velocidade, contribuído por uma super troca de conhecimento. A mentalidade global significa adotar uma postura constante de aprendizagem a partir de diferentes perspectivas. Bom, e a gente viu esse espírito de cooperação, entendemos o significado de operar em rede. Por exemplo, o que a gente tem a aprender com essas ações de retomada, essas ações de colaboração? O que está dando certo, o que não está? A gente viu as APIs de rastreamento sendo feitas entre Google, parceria entre várias empresas, a colaboração na busca de vacinas e hospitais de campanha sendo produzidos a toque de caixa. Mentalidade global também considerando o atual contexto de mundo, onde cidadãos e comunidades têm o mesmo poder de inovação de cidades, de organizações e de governos. Ou seja, se antes toda a capacidade de produção estava na mão da indústria, hoje não está fácil produzir e também está barato. O custo da tecnologia tem caído exponencialmente, enquanto a tecnologia tem crescido exponencialmente. Também muitas ferramentas de criação e muitas ferramentas de colaboração, como o Zoom, o WhatsApp, o FaceTime e assim por diante. Está tudo à nossa mão, é só uma questão de fato de mentalidade. Como fica a tarefa de liderar nesse novo contexto? Como desenvolver uma nova mentalidade para responder a novas demandas? E quais são as habilidades necessárias no mundo em transformação radical? No mundo onde nossa comunicação tem sido à distância? Está emergindo um novo perfil de líder. O líder que tem que aprender a navegar sem ter todas as respostas. Nesse contexto, a gente precisa de lideranças capazes de construir ambiente seguro e resiliente. Características como humildade, autenticidade, vulnerabilidade, passaram a ser muito valorizadas. Vocês viram a Jacinda Arden, primeira-ministra da Nova Zelândia, que deu um show durante a pandemia, tem dado até hoje, enfim, com todas essas características e liderou o país, o maior sucesso entre todos os países no combate à pandemia. Tem uma frase também do Jacob Morgan, que é um especialista parceiro do CES e que também está no CES Learning, que ele fala o seguinte, ser um líder é como ser um farol. É assim que ele define a liderança. O Jacob fez uma pesquisa extensa para mapear o que um líder do futuro precisaria. Analisou mais de 14 mil artigos no LinkedIn e 150 entrevistas em profundidade com grandes lideranças do mundo. E essas habilidades do futuro e essa mentalidade do futuro passaram a ser pertinentes a partir de agora. Em resumo, o resumo dessas quatro mentalidades e dessas cinco habilidades, ele fala o seguinte, fazer uma análise ampla dos fatos para desenhar múltiplos cenários. Saber que o líder tem que servir e não ser servido. Buscar se colocar no lugar do outro e, para isso, estar disposto a atender diferentes valores, culturas e pontos de vista. Ter na curiosidade uma ferramenta valiosa para continuar sempre aprendendo. Saber que liderar não é sobre ter as melhores respostas, mas sim sobre fazer as melhores perguntas. Tudo isso sem esquecer do autocuidado. Para ganhar pessoas é preciso conhecer e estar bem com você mesmo. Por fim, entender que o líder molda o futuro e não simplesmente segue tendências. A gente vive num mundo que é muito importante a gente imaginar ao invés de reagir. E é preciso ter uma missão maior, ter uma visão e compartilhar também essa visão. Aliás, missão maior é o que tem pautado as organizações. A gente traz o conceito também de pós-sustentabilidade. Segundo Michael Braugard, que é um super especialista em economia circular, ele fala que o conceito de sustentabilidade está ultrapassado. Ou seja, a gente não deve pensar em soluções para resolver os problemas, mas sim para evitar que eles aconteçam. Exemplo, degradação, descarte de lixo tóxico e assim por diante. E nesse sentido, há hoje uma grande valorização de empresas conectadas com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Fazer o uso inteligente dos recursos naturais virou uma super vantagem competitiva. E a gente deve lembrar que as empresas vivem de reputação e de relevância. Então eu imagino que você já esteja olhando para isso. Melhores práticas ambientais, sociais e de governança, o que a gente tem visto, o ESG, estão associadas aos negócios sólidos, baixo custo de capital, melhor resiliência contra riscos, associadas a clima e sustentabilidade. E se antes o tema do Fórum Econômico Mundial, o World Economic Forum, era sobre tecnologia, era apenas sobre tecnologia, essa mistura do físico, do digital e do biológico, hoje é sobre como salvar o planeta, sobre economias mais justas e também sobre negócios de impacto. Essas quatro tendências que eu acabei de apresentar definem muito bem a nossa visão aqui de inovação. E essas tendências que parecem, de fato, estarem apontando para o futuro. Tecnologia para pessoas, tecnologias bem aplicadas, a mentalidade global, quer dizer, a aprendizagem a partir de diferentes pontos de vista, o novo perfil da liderança, que tem que navegar sem todas as respostas, e também o conceito de pós-sustentabilidade, a pauta socioambiental como vantagem competitiva. Inovar é pensar o futuro coletivamente. Isso significa navegar pelo desconhecido, perder, usar a intuição e assumir riscos. Significa também um mundo de possibilidades e, quem sabe, entre elas, a de desembarcar em um lugar mais parecido com o que a gente escolheu projetar, a partir de agora. Bom, uma das grandes missões do CAS é compartilhar conhecimento com todos. Nossa missão, de fato, é ajudar vocês a estarem com um repertório mais ampliado, para poder criar futuros desejáveis, para pensar o futuro de uma forma muito diferente. Fica aqui o convite para vocês navegarem na nossa plataforma, navegarem através desse conteúdo que a gente buscou no mundo inteiro para trazer para vocês. Lembra, imaginar é mais importante do que reagir.